Oi Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato, como é que está? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui contigo. Eu que agradeço a tua gentileza em reservar um tempo para conversar comigo. Como você prefere ser chamado? Marcos, Rezende, como você prefere? Pode ser Marcos, está ótimo. Legal, muito bom. Marcos, quer dizer que você fez graduação, mestrado, está fazendo doutorado sempre em filosofia pura? Sempre em filosofia. Eu tenho uma formação também na área dos negócios, eu na verdade fiz filosofia ainda muito jovem, interrompi a minha carreira acadêmica que sempre foi o meu objetivo e parti para o mundo dos negócios. Tinha família, filhos para criar e na época a atividade acadêmica era bastante difícil. E eu fiz essa opção, então eu tenho também formação na área de propaganda, marketing. Tenho MBA nos Estados Unidos, trabalhei muito tempo dirigindo empresa. Trabalhei por bons anos nos Estados Unidos na Amazon.com e nasci as Holding Corporation. E voltei ao Brasil e decidi abandonar tudo e retomar a minha atividade filosófica, que é a minha grande paixão. Fiz o mestrado, foi aí que eu conheci o doutor Aldo Dinucci, que se tornou o meu orientador do mestrado. Acabei o mestrado, ingressei no doutorado e estou, então, nessa caminhada de fechamento do doutorado, se tudo der certo, no fim de 2022. É um resumo da minha história. Marcos, qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? O objeto da minha pesquisa no mestrado foi sobre a sofística. Especificamente sobre o filósofo Gorgias de Leontino. E essa pesquisa foi intitulada A Retórica Política do Cosmo Social. Onde eu trato a filosofia de Gorgias, eu trato da filosofia dos sofistas, e mostro a importância dessa filosofia na história do quinto século dos gregos, e de como essa filosofia foi importante na formatação e na manutenção da democracia grega, fazendo também uma certa oposição com a filosofia de Platão, que vem antagonizar e rejeitar a filosofia dos sofistas. Platão escreveu muitos e muitos textos rejeitando, basicamente cancelando os sofistas. E eu apresento a filosofia de Gorgias como uma oposição também a essa proposição de filosofia metafísica, uma filosofia que traz uma verdade absoluta e acabada, enquanto o Gorgias apresenta uma filosofia que é construída a partir do diálogo, da elaboração das ideias em diálogo com a sociedade, prioritariamente, e que as decisões da sociedade, inclusive do Estado, são decisões em função de um diálogo filosófico, para que as melhores decisões do Estado sejam assumidas com o objetivo de propiciar o bem da maioria da polis. É uma coisa muito parecida com a democracia que a gente vive hoje. E esse trabalho foi muito bem recebido e acabou se tornando um livro que foi publicado em 2019. O Marcos, vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero conversar com você sobre um ângulo do estoicismo. Eu sei que a sua tese, a sua dissertação do mestrado foi transformada num livro. Eu já estou fazendo no ar, para você não recusar, um convite para a gente fazer, talvez em setembro, outubro, para você que vai escolher, um dia e um horário para a gente conversar sobre o teu mestrado. Por enquanto, sem a gente se estender muito, eu queria só que você mostrasse a capa do seu livro aí, para a gente poder caminhar para o bate-papo sobre o doutorado. Tá, esse é o livro aqui? A Retórica Política do Cosmo Social. Tá legal. Eu vou pedir para você me mandar o link para eu colocar na descrição. em setembro ou outubro, quando você quiser, nós vamos conversar só especificamente sobre esse livro, tá bom? Será um prazer, será um prazer, Deodado. Legal. E, então, eu te perguntei na prosa prévia, antes de começar a gravar, como é que você deu de frente, assim, você bateu de frente com o Galeno. Fala aí para a gente, assim, rapidamente, porque eu quero entrar, depois da vinheta eu quero conversar bastante sobre essas tuas pesquisas. Por enquanto, eu queria saber só como é que você encontrou o Galeno na sua vida. Ah, essa é uma história interessante, porque, geralmente, o mestrando, ele vai para o doutorado dentro da mesma área. Então, eu fiz o meu mestrado na sofística e, em tese, continuaria na sofística também, porque a sofística tem muita coisa a ser explorada. Mas o doutor Aldo Dinucci, que é o meu orientador, que é também um especialista em sofística, é muito mais especialista no estoicismo. E ele estava muito interessado em uma obra do Galeno chamada PHP, que é um resumo do latim, para o que a gente pode traduzir em português, sobre as doutrinas de Hipócrates e Platão. E essa obra do PHP é uma obra muito relevante no campo filosófico, porque é uma obra que faz o registro de muitos textos do Crisipo, das obras de Crisipo, e também uma crítica a um aspecto específico do estoicismo. E o Aldo diz assim, Marcos, nós precisamos estudar essa obra, o que você acha de você trabalhar o Galeno no seu doutorado? Mesmo que seja mudando completamente o eixo, saindo da sofística agora, para o estoicismo, para Galeno. E eu abracei o desafio, e tenho caminhado com esse desafio já por um ano e meio. Já tive a oportunidade também de fazer um pouco de pesquisa na Inglaterra, fui buscar material, bibliografia, etc. E foi esse o encontro com o Galeno, e eu estou super empolgado, encantado com o Galeno, com a obra dele, e também com a possibilidade de entender um pouco mais a complexidade do estoicismo, porque o estoicismo, na sua física e na sua lógica, exige uma elaboração e muita pesquisa para a gente começar a tatear, a compreender as bases do estoicismo, para poder chegar no ponto em que o Galeno está divergindo do estoicismo e apresentando coisas que para ele eram importantes na construção da sua teoria das paixões. Então, o meu trabalho no doutorado é sobre a teoria das paixões de Galeno no PHP, nesse livro dele chamado PHP. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto